O vereador Alberto Barreto, do PRTB, falou de sua participação no lançamento da campanha do Maio Amarelo, em parceria com a Secretaria de Mobilidade Urbana. Eu que trabalhei durante 22 anos no trânsito, como instrutor de trânsito, sei a importância da educação no trânsito, porque a gente salva vidas, né? E durante, ao longo dos anos, nós viemos diminuindo. Vereador Bonet, nós já tivemos quase 60 mil mortos no trânsito. E nós viemos reduzindo, reduzindo, se eu não me engano, hoje está em torno de 30 mil mortos no trânsito por ano. É alto ainda, mas de onde estávamos para onde chegamos. Mas ainda também nós temos um grande problema, que são os sequelados das vítimas de trânsito. Nós temos aí mais de 300 mil pessoas por ano, sequeladas, vítimas do trânsito. Então, participar, importante aí, da questão do Maio Amarelo, da educação no trânsito. Parabéns aí também ao secretário e ao prefeito José Saldi, que fizemos o lançamento no dia de hoje, desse importante conscientização. E aí E aí